E estão abertas a partir de hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O SISU seleciona candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior a partir das notas do Enem. Cercada de livros e focada nas videoaulas, Mariana se prepara para o futuro. Ela sonha em estudar medicina e já encontrou o caminho para entrar em uma universidade pública, se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ele é a porta de entrada para a realização do meu sonho. Para concorrer a uma vaga, o estudante precisa ter feito as provas do último Enem e ter tirado mais que zero na nota de redação. É possível escolher até duas opções de curso. E o SISU oferece vagas para instituições públicas de ensino superior de todo o país. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro do número de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições estiverem abertas, é possível alterar as opções. A inscrição é 100% online e deve ser realizada no site do SISU até o dia 6 de agosto. O resultado sai no dia 10. Apesar de não abrir vaga para o curso que eu quero aqui no meu estado, o SISU possibilita eu entrar em outras universidades, inclusive em estados vizinhos. O SISU possibilita eu entrar em outras universidades, inclusive em estados vizinhos.